Apoiadores de Pablo Marçal do PRTB derrotado nas urnas neste domingo passaram a inundar as redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro com avalanche de críticas pela falta de apoio à candidatura do ex-coach na disputa em São Paulo. Os quatro posts feitos recentemente pelo ex-mandatário no Instagram, isso nas últimas 24 horas, somam quase 60 mil comentários. Grande parte de eleitores de Marçal revoltados com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os marçalistas acusam Bolsonaro de ter dado a vitória a Guilherme Boulos ao decidir apoiar o prefeito Ricardo Nunes do MDB, que mira a reeleição. Os dois disputarão o segundo turno em São Paulo no próximo dia 27 de outubro, o último domingo do mês, enquanto o ex-coach acabou em terceiro lugar fora dessa nova etapa de disputa. Entre os comentários mais recorrentes estão os que culpabilizam o ex-presidente e o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pelo resultado do primeiro turno com Marçal superado por Boulos por uma diferença de menos de um ponto percentual, ou seja, cerca de 56 mil votos. Abre aspas. Parabéns, presidente. Por conta do teu rabo preso, perdemos a maior cidade do Brasil, escreveu um internauta. Espero que Boulos ganhe. Para vocês sentirem na pele a furada que fizeram, disse outro internauta. Vou no Boulos só de raiva, escreveu um terceiro. Aí você acompanha na tela algumas dessas mensagens. Eleitores de Marçal também chamaram o ex-presidente de traíra medroso e usaram a frase de efeito Bolsonaro nunca mais, comumente empregada por lideranças e militantes de esquerda nas redes sociais. Então a situação está realmente complicada. No nosso telão, convido você para vir aqui comigo, a gente tem alguns desses comentários. Por exemplo, Rafael Henrique, essa mensagem que eu acabei de ler para vocês. Vou de Boulos só de raiva. E aqui alguns emojis, né, denotando essa raiva. Vou de Boulos só para me vingar. Bolsonaro nunca mais. André, espero que Boulos vença. O Pink Block, vamos fazer o 50. O Eduardo, sou bolsonarista, mas por sua culpa vou votar Guilherme Boulos. O Marco, Marconi Santos, tinha um grande respeito por este homem, mas perdi. O Igão 13, claro que tem também gente, né, pessoal, que é apoiador de Boulos e que vai às redes sociais de Bolsonaro dizer que vai votar no candidato do PSOL. Deve ter algumas pessoas que realmente são de direita, estão ao lado de Bolsonaro, mas há também outras pessoas aí até que podem estar fingindo, né, dizendo, ah, eu voto em Bolsonaro, mas agora eu sou o Boulos. A gente tem que ter cuidado também com isso, que algumas pessoas podem estar aí também fazendo essa espécie de teatro, né. Aqui a Lívia Paulonze afirma que vamos de Boulos só de raiva. E aí muitos comentários e muitas curtidas nesta recente postagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora é Boulos, 50 neles, vai ter picanha do Lula e a farinha do Boulos. É bom churrasco para todos, muita ironia, muita piada, como já é de praxe entre o eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro.